Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar e o vídeo de hoje é um vídeo muito bacana, muito especial, porque além de ser mais um review dos episódios de Man in Cute, eu também trouxe uma notícia aqui que vocês estavam esperando muito. Mas antes de eu começar de fato esse vídeo, eu só vou deixar um recadinho aqui que se você tem vontade de começar, dar início na sua coleção de livros ou continuar comprando os seus livros da saga de Outlander, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar os livros de vocês com um precinho super bacana e de quebra ainda me ajudar a ganhar uma comissão. Então sempre que vocês puderem, forem comprar o livro de vocês, que vocês puderem me dar essa forcinha, o link sempre tá aqui no box de descrição. E como eu disse pra vocês, esse vídeo é mais um review dos episódios da série Man in Cute, a série do Sam e do Graham. E hoje nós vamos fazer a análise do sexto episódio, vou contar aqui pra vocês um pouquinho do sexto episódio dessa série. Mas antes, muitos estavam aguardando essa notícia, esperando muito por essa notícia e finalmente a Netflix anunciou a data de estreia da quinta temporada da série no seu catálogo. Gente, nossa, vocês não imaginam a felicidade que eu fiquei quando eu vi essa data aí sendo oficializada por eles. A data de estreia vai ser no dia 11 de maio. Mais feliz ainda fiquei porque dia 11 de maio é o dia do meu aniversário, né? Então vocês não imaginam o grande presente que eu ganhei. Eu já assisti a quinta temporada, mas saber que ela vai estar ali de fácil acesso disponível pra que eu consiga assistir os episódios a hora que eu quiser, gente, nossa, é demais. E assim, não super presente, né? Vocês concordam comigo? Então pra quem estava esperando aí o lançamento da quinta temporada na Netflix, dia 11 de maio, gente, vai estar lá disponível pra gente assistir, rever quando a gente quiser. O episódio dessa semana foi intitulado Escócia por Terra, Ar e Mar. E nós vamos conhecer um pouquinho da Escócia aí através desses três meios, né? Nós já começamos com imagens espetaculares. Se nos outros episódios nós já visitamos lugares incríveis, espetaculares, tivemos vistas assim extraordinárias, nesse episódio não é diferente. a gente tem muito mais ainda sobre a paisagem, sobre os lugares da Escócia. São lugares realmente de tirar o fôlego e eles nos falam um pouquinho sobre o quão famosas são as terras altas escocesas, mas que não para por isso. Não existe somente as terras altas escocesas, né? Tem as ilhas também que tem as suas belezas, são belezas assim que valem muito a pena serem exploradas, conhecidas. E a primeira parada deles nesse episódio é no canal que está entre o continente e as ilhas ocidentais de nome Mint. E como eles estão de vã, né? Eles acabam pegando uma balsa, eles estão conversando ali e durante esse trajeto o Sam e o Graham eles conversam um pouquinho sobre os mitos e lendas que existem, né? Por trás ali da criação da Escócia. Como foi que surgiu a Escócia? Existem muitos mitos, o Sam até fala, né? que é uma terra, a Escócia é uma terra de muitos mitos. Diana também já disse isso pra nós, né? Que é um lugar onde existem muitas lendas. E aí o Sam fala da mais famosa de todas, dessa da criação da Escócia. É sobre uma velha bruxa, se eu não me engano, gente, o nome dela é Calaiad, alguma coisa parecida com isso. O nome dela é engaélico, então eu posso ter pronunciado errado, mas de qualquer modo o nome dela está anotado aqui na tela desse vídeo pra vocês. E ela basicamente andava pela Escócia com uma cesta de vime jogando as pedras, né? Ela tirava as pedras da sua cesta e jogava assim no chão. E essas pedras que ela tirava da sua cesta e jogava foram se tornando as ilhas e as montanhas escocesas. E existiam duas bruxas, né? Existia essa bruxa que era a bruxa do inverno e também existia a bruxa do verão. E como eles comentaram, né? Que a Escócia é recheada, repleta de mitos, de histórias, eles vão pra um lugar que é muito conhecido, nós que já assistimos Outlanders, e até outros diversos contos, que é, eles estão indo pro Lago Ness, né? Quem nunca ouviu falar do monstro do Lago Ness, né? A Clara até vê o monstro nos livros, ela fica assim, ó, de frente a frente com o monstro. O Sam fala que ele acha que o monstro do Lago Ness é um kelpie, que é um cavalo aquático, que é uma criatura mística. E chegando lá, gente, o Lago Ness, assim, é um lugar, nossa, esplendoroso, muito bonito mesmo. E eles dão de cara com o Gary Lewis, né? Não de cara, né? Eles estavam lá pra gravação desse episódio. O Gary Lewis, pra quem não sabe, ele é o ator que interpreta o Colin Mackenzie, né? Então estavam ali os irmãos, né? E o sobrinho. Eles estavam ali conversando sobre as belezas, né? E ele fala uma coisa que me chamou muita atenção, eles têm uma relação diferente com a Terra, né? Não é aquela ideia de que eles possuem a Terra, de que os fazendeiros, os donos de Terra, eles possuem a Terra. Não, eles têm uma ideia de que, na verdade, quem possui eles é a Terra. Isso me chamou muita atenção. Claro que isso não é de todos os escoceses, né? Se eu não me engano, ele menciona que são daqueles escoceses mais antigos mesmo. Depois eles vão dar uma passadinha na Ilha de Sky, que é a mesma ilha que nós ouvimos falar sobre ela na música de abertura de Outlander. Então é uma ilha muito importante pra série, e aqui a gente vai dar uma passadinha por lá também. Lá eles usam a bicicleta pra chegar até uma montanha muito alta, eles até fazem piadinha sobre ali o físico um do outro, se eles vão conseguir chegar lá bem, conseguindo respirar, ou se eles vão ter uma certa dificuldade em chegar no topo dessa montanha, mas eles chegam lá. E, inclusive, essa montanha onde eles estão, ela já foi usada pra alguns cenários de filmes. Eles até deixam passar alguns trechinhos. Eu anotei aqui, os filmes são Ali e os Transformers. Logo depois eles vão dar uma passadinha nas Ferry Pools, que nada mais é do que as piscinas de fada, né? Quando eles falam isso, não sei porquê, mas vem na minha cabeça, ah, é um tipo de piscina aquecida, alguma água aquecida, mas não tem nada de aquecida, gente. Pelo contrário, tá extremamente gelado, tá extremamente frio, mas mesmo assim, Sam e Graham, eles, assim, se jogam na água de roupa de banho, assim, só de roupa de banho. Um frio danado, uma água gelada pra caramba, e eles se jogam na água, só de roupa de banho. A verdade é que o Sam se joga, né? O Graham, ele dá uma escorregada, ele cai, e depois que ele caiu, já era, né? Tá na chuva pra se molhar, né, gente? É bem assim. Agora eles estão rumo a outra parte da Escócia. Anotei o nome aqui pra falar pra vocês. São as montanhas de Ben Lomond. Inclusive, o Sam nos conta que foi, assim, o seu primeiro lugar onde ele tentou uma escalada. E, como já disse aqui pra vocês, né, ele tentou, porque foi falha essa tentativa. Ele não conseguiu concluir. Ele só chegou até na metade da montanha, se não me engano, mas foi o primeiro lugar. E eles estão indo pra essa montanha de avião, de jatinho. Ele fala aqui que essa montanha de Ben Lomond é considerada um Monroe, que é uma montanha com mais de 915 metros, e só há cerca de 280 dessas montanhas, se eu não me engano, no mundo. E o Sam já escalou, segundo ele mesmo, 27 dessas montanhas. O Graham pergunta essa informação pra ele e ele fala que já escalou cerca de 27 dessas montanhas. E aí o Sam pergunta pro Graham, né, qual que é o seu pensamento a respeito do rapel, né? O que você acha disso? Ele fala, olha, eu não penso nada. Eu vou deixar bem claro aqui pra você que eu morro de medo dessas coisas, eu não gosto de altura, assim, então eu acho que é uma coisa desnecessária. O Sam, ele tá representando ali aquela parte, né, que eu acredito que seja uma minoria, que é totalmente assim, sem medo nenhum, que adora viver um perigo, né, se joga mesmo. E o Graham, ele tá ali pra representar outra parte da população, que eu acredito que seja a grande parte da população mundial, que é aquela que ama demais a sua vida e que não quer tentar de forma alguma nada que possa colocar a sua vida em risco ali por livre espontânea vontade. Eu me senti muito representada pelo Graham nessa parte. Eles vão e encontram um instrutor de rapel que dá algumas instruções pra ele e o Graham desce até um certo ponto ali nessa montanha, morrendo de medo, gente. Super assim, nossa, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Inclusive, quando ele retorna pro topo, ele fala que nunca mais vai fazer isso, mas a equipe tá toda ali por detrás das câmeras parabenizando ele por ter feito isso, muito bacana, mas ele já deixa ele, ó, nunca mais. E aí depois vai o Sam e desce essa mesma montanha, gente, como se eu tivesse assim, ó, andando normalmente. Tô indo ali na padaria buscar um pão. Ele desce ali a montanha como se, assim, fosse normal, gente. E pra ele é, né, porque ele gosta, ele já tem uma certa experiência, mas é bem bacana ver esse contraste dos dois. E eu confesso pra vocês que na hora que o Graham tá descendo ali, cheio de medo, dá uma aflição, dá vontade de falar assim, não precisa, hein, não. Se você não quer ir, se você não gosta, não precisa ir, pode voltar. E o Sam vai, né, naquela disposição invejável, né, assim, louco pra fazer aquilo. O episódio dessa semana deu pra gente conhecer um pouquinho mais das paisagens, dos lugares escoceses. Já que a gente vem aí de episódios onde a gente foi imerso na cultura escocesa, hoje a gente foi ver bastante aí, né, dos lugares, das paisagens extraordinárias que a Escócia tem. O que vocês acharam do episódio dessa semana? Comentem aqui abaixo, deixem um comentário de vocês e não se esqueçam, marque no calendário de vocês, dia 11, o meu aniversário e também o lançamento da quinta temporada de Outlander na Netflix. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa informação. A gente se vê no vídeo de quarta-feira, Clube da Leitura. Um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau! 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 Tchau!